Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receita Simples e a receita de hoje é caponata de berinjela ao forno. Então vamos para a receita? Então vamos lá, já começou essa receita, eu tenho aqui 3 berinjelas em tamanho médio picadas 100 quadradinhos, tá pessoal? Agora nessa outra vasilha aqui eu tenho 2 cebolas, tá? Picadas também, tudo em quadradinho assim pessoal, olha, 1 pimentão verde e 1 tomate, tá? Meu tomate aqui foi pequeno, então deu pouca quantidade, mas você pode colocar a quantidade que você quiser, 2 tomates também vocês podem colocar, tá bom pessoal? E aqui eu já coloquei a berinjela na forma, vou estar colocando aqui a cebola com pimentão e o tomate também aqui na forma. Como vocês podem ver, né pessoal? Deu aí bastante na ingrediente, encheu a forma, né? E aqui pessoal, a berinjela vocês vão, é, vocês lavam ela e pica elas assim ó, em quadradinho, tá? Não precisa deixar de molho antes, é assim mesmo. E aqui eu tenho 200 ml de azeite, tá? Bom, se você quiser conservar essa receita aí, você pode colocar os 200 ml assim como eu fiz, que aí ela vai durar bastante tempo, tá? Na geladeira. Ou se você já for consumir logo pessoal, vocês podem colocar menos, vocês podem colocar metade, uns 100 ml de azeite, tá? Vai ficar, vai ficar delicioso também, tá bom? E aqui, olha, agora eu tô colocando uma colherzinha de chá de sal, tá? É, e eu vou misturar aqui bem, tá bom? Mistura bem todos os ingredientes, tá? Então pessoal, vocês podem colocar o tempero também aí a gosto, o tempero que vocês quiserem, pra tá fazendo, né? Essa, caponata de berinjela, tá? Vocês podem colocar cebolinha, salsinha, coentro, tá? Então, eu coloquei o que eu tinha aqui mesmo, né? A cebola, o tomate, tudo aí, vocês podem ver. É uma receita fácil de fazer, você já pode ir deixando aí o seu forno pré-aquecendo a 180 graus, tá? E aqui uma colherzinha também de chá de orégano, tá bom? Então, se você quiser colocar outros trempeiros secos, também pode, tá? E aqui, agora mistura bem, né? Vou tá misturando aqui, mas antes eu vou colocar aqui, pessoal, aconteceu... Ah, eu ia colocar uma colher de vinagre. Acabou que foram umas duas aí, né? Então, duas colheres de sopa que eu coloquei aí, cheia de vinagre. Então, assim, mas se você quiser colocar uma ou duas, porque ficou bom do mesmo jeito, tá, pessoal? Não ficou azedo assim, nada não, tá? Então, aqui, olha, eu vou colocar oito dentes de alho, né? Mas eu vou fritar esse alho aqui no azeite, tá? Se você quiser colocar ele também sem fritar, só picar também pode, mas assim, dá um gostinho mais especial, né? Um gostinho mais forte aí, um pouquinho de alho, né? Então, eu vou tá colocando aqui, olha, já tá frito. Então, eu vou tá colocando todo o alho aqui. Não esqueça, deixe seu like para mais esta receita, né? Deixe aí logo abaixo nos comentários, se você tá gostando, né, de mais essa receita. Super fácil de fazer, né, pessoal? Não tem complicação de fazer, só picar os ingredientes, olha, coloco o azeite, o sal, né? Tempero que você quiser, mistura e a gente vai colocar para assar, né? Então, aqui, olha, eu tô misturando bem. Já vou colocar ali no forno. Então, pessoal, eu assei a 200 graus por 50 minutos, tá? Até que todos os ingredientes aí ficam bem assadinhos, tá? A berinjela vai ficar mais escurinha, então você vai saber. Então, a cada 20 minutos, a gente vai tirar do forno e vai mexer, tá? Olha aqui para vocês verem, já tá tudo pronto. E eu vou tá colocando aqui no forno agora. Depois de 20 minutos, eu vou retirar para mexer. Aqui já se passou os primeiros 20 minutos, e eu tô mexendo aqui para misturar, né, pessoal? Para poder colocar de novo lá para assar, tá? Vem para vocês verem. Daqui a pouco eu vou tirar de novo para mexer mais uma vez. E aqui, já passou mais 20 minutos. E eu tô mexendo aqui mais uma vez, então tá quase pronta a receita. Então, aqui na hora que se passar mais 20 minutos, eu vou mostrar para vocês, né? Já vai estar pronto, né? E eu vou mostrar para vocês o resultado. E aqui, pessoal, olha, já tá pronta a caponata de berinjela. Então, uma receita deliciosa e super fácil de fazer, né? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar mais essa receita. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. E também acionar o sininho das notificações. Então, como vocês podem ver, esse azeite pessoal que tem, ele vai ajudar a conservar, né? Bem aí, a caponata de berinjela, você pode deixar na geladeira guardada em uma vasilha, né? E eu espero que vocês tenham gostado de mais essa receita. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!